Os prejuízos com enchente do Rio Madeira, em Rondônia, chegam a mais de 4 bilhões de reais. Ao todo, 92 mil pessoas foram afetadas com a maior cheia dos últimos 100 anos. Quatro municípios foram atingidos diretamente e desabrigaram mais de 33 mil pessoas. O maior prejuízo vem dos distritos e da zona rural, onde agricultores perderam tudo. Em alguns locais, frigoríficos tiveram que ser fechados, o que prejudicou a exportação de carne. Até o momento, já foram repassados para o Estado, através do Ministério da Integração Nacional, cerca de 6 milhões de reais, destinados principalmente às operações de socorro e assistência às vítimas. Todo esse levantamento será apresentado em Brasília na semana que vem para a presidente Dilma Rousseff. Além do pedido de ajuda para a reconstrução de Porto Velho, o documento irá contar também com um plano de prevenção a desastres naturais no Estado.